Vamos lá, continuando o exercício de pentatônica. Então agora é um exercício para trabalhar um raciocínio matemático até na pentatônica. A gente está trabalhando esse desenho de pentatônica. Eu chamo de primeiro desenho, é o primeiro que eu aprendi, então eu chamo de primeiro desenho. Tá bom? Essa pentatônica aqui de Lá menor. Está lá a tablatorinha, o desenho do braço do violão. Então ela fica assim, né? Vamos reforçar então a ideia dela. Casa 5, dedo 1 na casa 5 para toda vez que aparecer nota. Na casa 5. Agora, se for na casa 8, dedo 4. Se for na casa 7, dedo 3. E a gente só vai ter casa 8, ou melhor, 5, 7 e 8. Então começa aqui, né? 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Esse a gente chama de movimento ascendente. Está vindo do grave, ascendendo no agudo, subindo. E o movimento descendente eu começo do agudo e volto ao grave. Tudo bem? Então treine um pouquinho o movimento ascendente. Descendente. Toca no seu tempo, escuta a nota. É importante ouvir a nota, né? Não é só um exercício mecânico. Também é um exercício musical. Agora, um desenvolvimento de um raciocínio, de uma forma de fazer essa pentatônica para a gente se divertir também numa sequência. Então qual que é o raciocínio? Tem duas formas de pensar. Anda 3. 1, 2, 3. Volta 1 e anda 2. Voltei 1, ando 2. Se a gente fosse pensar em número, seria assim, né? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9. E assim por diante. O mais legal é o desafio. Pensar em como montar essa sequência. Ou então você faz. Anda 2. 1, 2. Volta 1 e anda mais 2. Volta 1 e anda 2. É a mesma coisa. O que muda é que eu faço 3 no começo. Esse é o movimento ascendente e agora o descendente. Você desce 3, volta 1 e desce mais 2. Volta 1, 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 volta 1. Bom estudo. Qualquer dúvida, escreve aí no chat também. Valeu! E aí E aí E aí